O desafio que vocês têm no e-commerce é o mesmo desafio que as publicações têm com seus leitores, que a religião tem com seus fiéis, que os partidos políticos têm com seus eleitores. Sou partido em dois. Metade de mim pondera, metade de mim delira. Uma boa marca aprende a crescer, é capaz de crescer através da adversidade. Spam. Nós todos ouvimos de Spam. Spam era um problema. Spam não é mais um problema. Ter uma boa experiência de cliente em comércio eletrônico, a princípio parece uma coisa simples, mas pode ser também uma coisa extremamente sutil. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que elaborar o meu plano de negócios. Invista em capacitação, isso é muito importante. Como falei, o mercado não tem ainda, não deu tempo de formar o pessoal. A gente forma o pessoal trabalhando. E depois, quando vemos todas essas outras conversas, as perguntas chegam, realmente, onde você precisa focar o seu tempo e a sua energia? Fiquei surpreso com a afluência do público e a qualidade do público. Mas a energia que está nesta sala, eu posso sentir com os meus dedos. Eu estava falando com o nosso gerente do país, nós temos um ofício crescente no Brasil. E eu estava dizendo nesta manhã, que as pessoas que estão nesta evento estão hungry por informação. É um evento super importante, que já está acontecendo há muitos anos no Brasil, que realmente você consegue colocar todos os stakeholders da cadeia do comércio eletrônico juntos. Cada ano, a gente tem um desafio, que é superar o que a gente fez no ano passado. Ano a ano, eu vejo que a qualidade tem se excedida. Parabéns para todo o pessoal do E-Commerce Brasil, mais uma vez, e todo mundo que está ajudando a apoiar esse evento. Todos os apoiadores, todos os patrocinadores, que é extraordinário. E aí